Explica pra gente essa questão dessa suposto estelionata envolvendo associações que dizem ser da Polícia Militar. Como que funciona essa questão aqui? O que está acontecendo na região? Então, rotineiramente vêm pessoas de várias partes do estado e eles vêm até os empresários da região, no caso, alegando que pertencem a uma associação ligada à Polícia Militar. Então, geralmente associação, não sei o que, Pol, termina com Pol, que é a associação dos policiais militares, enfim. Eles vêm e eles tentam vender um suposto anúncio num jornal circular da entidade, mas em dado momento eles, pra tentar conseguir o dinheiro, eles alegam que esse dinheiro vai ajudar a Polícia Militar ou os policiais militares. E já aconteceu o caso na região. Várias situações, várias situações, inclusive está acontecendo, eles estão na região e a gente gostaria de orientar a comunidade, em especial os empresários, de que essa situação, ela pode configurar estelionato. Então, veja bem, a partir do momento que a pessoa usa o nome da Polícia Militar, usa a imagem da Polícia Militar, dizendo que aquele dinheiro vai pra arrumar uma viatura, ou é pra equipamentos, ou é pra beneficiar a Polícia Militar, a pessoa está incorrendo no estelionato. Então, é importante deixar bem claro, toda a comunidade, que a Polícia Militar não usa desse mecanismo pra pedir, pra levantar dinheiro, pra conseguir dinheiro, seja pra arrumar viatura, ou seja pra comprar equipamentos, e várias situações. Existe a forma correta que o Estado faz a manutenção, e de que o Estado recebe, enfim, algum tipo de equipamento, existe a forma correta. Não é dessa forma. A pessoa está chegando, e a pessoa oferece um tipo de serviço, em troca vai, enfim, alega que aquele dinheiro também vai ajudar a Polícia Militar. Isso aí configura estelionato. Por isso a gente orienta aqueles empresários, as pessoas que forem abordados e tal, que caso isso aconteça, acione a Polícia Militar, ligue o 90, ligue, faça contato com a gente, pra que possa estar registrando o boletim de ocorrência, e estar responsabilizando essas pessoas por essa atuação. Como eu disse, cada empresário é livre pra comprar esse espaço publicitário, ou pra ajudar a associação que ele quiser, mas que fique claro que é uma situação específica daquela associação, daquelas pessoas que eles representam. Não tem nada a ver com a Polícia Militar, com o Estado do Paraná, ou com os policiais militares do 2º Batalhão, ou de alguma outra unidade, seja Polícia Rodoviária, seja Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros, e essa ação da pessoa vincular aquela ajuda ao Estado, à Polícia Militar, configura o estelionato. A partir do momento, então, que aquela pessoa, ela diz que aquela ajuda vai ser pra arrumar uma viatura, comprar uma arma, qualquer coisa nesse sentido, configura um estelionato. Só não configuraria um estelionato se ela dissesse, por exemplo, que era só pra um anúncio. Exatamente. A pessoa pode chegar, o que seria o correto. Olha, nós somos da associação tal, certo? E a gente tá vendendo anúncio no nosso jornal, na nossa revista. Essa revista vai ser distribuída pra tantas pessoas. Ela vai tentar vender um produto, um serviço, certo? Ó, nossa revista vai ser distribuída aqui no comércio, vai ser distribuída na região, vai ser entregue e tal, tal. A pessoa tá comprando um anúncio, como acontece com a imprensa em geral, como acontece, enfim, pra todas as empresas que fazem esse tipo de serviço. Aí o empresário vai avaliar se aquele público que vai ler essa revista, que vai receber a imagem da sua empresa vai ser divulgada, ver se é interessante, relação ao custo-benefício. Cada um é livre. Agora, a partir do momento que ele fala que essa ajuda é para a polícia militar, aí tá caracterizado o estelionato, porque não é. É estelionato, certo? A pessoa vai enfiar esse dinheiro no bolso e não vai. Algumas empresas, pra eu ter noção, ou algumas associações, nem chegam a imprimir esse jornal ou essa revista. Algumas ainda mandam pro empresário que ajudou. Isso nós temos relatos de fatos que aconteceram. E, às vezes, mandam lá pra dizer que fez, que, enfim. Algumas chegam nem a fazer isso. Então, é importante a gente ter em mente de que o Estado ou a polícia militar, ela não age dessa forma. Quem está agindo e colocando o nome da polícia militar vinculada nesse tipo de ação, tá cometendo o estelionato. E a gente pede, a gente orienta a comunidade que acione a polícia militar e faça o relato. Veja o nome... Através do 9-0. Pegue o nome da pessoa que fez isso, o nome da associação, data, hora, entendeu? Se tiver testemunha, colocar. Vai ser feito o boletim de ocorrência. E a polícia militar, a polícia civil vão estar atuando no sentido de responsabilizar as pessoas que assim procederem. E aí E aí E aí